Música Lá vem meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Hoje eu nasci criança, cozei com a mulher Hoje eu disse, tô de graça, irmão Coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser felizão Só preciso de dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lá vem meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças, cozei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão Coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser felizão Só preciso de dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É Brega X E Nourinha Teclas